Osss, meu nome é Jaime Sandel e hoje eu vou falar sobre um dos maiores nomes das artes marciais aí na história, Bruce Lee. Pessoal, para quem não leu ainda, eu vou indicar um livro aqui, que é esse aqui, Bruce Lee, Uma Vida, do Matthew Polley. Por incrível que pareça, eu cheguei a ver esse autor, coincidência, em 2009, se não me engano, lá em Las Vegas, eu estava junto com o Victor e a gente foi num evento de MMA amador, que o filho do Randy Colton ia lutar. E uma dessas lutas amadoras foi desse autor aqui, esse cidadão aqui, ele na época estava escrevendo um livro sobre o MMA e ele queria lutar para se testar. Foi muito legal, logicamente ele é amador, deleigo, tinha aprendido pouca coisa para lutar, mas lutou com outro cara semelhante a ele e ele até ganhou a luta, foi muito legal. E apanharam mesmo, os dois se bateram bastante, foram pro chão, levantaram, foi muito legal. E esse jornalista e pesquisador para fazer o livro do Bruce Lee, ele foi inúmeras vezes a Hong Kong e entrevistou várias pessoas que conviveram com o Bruce Lee. Então não é um livro de chute, não é um livro que ele pegou e foi ler uma matéria aqui e já escreveu um livro, não. Ele pesquisou anos, tirou anos da vida dele para pesquisar e foi lá nos locais onde as pessoas que conviveram com o Bruce Lee estão para entrevistá-las. Então é um livro muito sério e eu considero a melhor obra que tem sobre o Bruce Lee. que eu indico. Para quem quer ler o livro e não quer spoiler, é melhor sair desse vídeo agora, porque eu vou dar vários spoilers aqui, vou contar inclusive o final do livro. Então quem não quer saber, quem quer comprar, está aqui o livro, vale muito a pena, para esse vídeo agora, vai embora, volta depois que você terminar ele. Bom, para quem ficou aí então, agora lá vem os spoilers, tá? Eu vou falar bastante sobre o que está aqui no vídeo. Eu queria começar dizendo o seguinte, eu sempre tive meus ídolos, né? E eu comecei, depois que eu fui ficando mais velho, eu comecei a ter medo de saber a verdade sobre esses ídolos. Apesar de eu ser um cara que gosta muito da verdade, porque muitas vezes a gente se decepciona. Uma grande decepção que eu tive foi em relação ao Frank Dux. Depois eu vou fazer um vídeo só falando dele. E foi o cara que inspirou o filme O Grande Dragão Branco. Eu vou fazer um filme só falando sobre o Frank Dux, tá? Isso aí, faço questão de fazer um vídeo, vou pesquisar mais sobre o assunto, eu já sei alguma coisa, porque eu não vou fazer um vídeo falando dele. Mas enfim, quando eu comprei esse livro, eu confesso que eu fiquei meio assim para ler, porque eu sou fã incondicional do Bruce Lee. O Bruce Lee foi o grande responsável por eu querer ser lutador. Então ele modificou a minha vida. Apesar de eu não ser da geração dos filmes dele, eu nasci bem depois da era do Bruce Lee, ele já estava até, já tinha até falecido. Mas eu consumia, na época era fita de VHS, eu assistia muito filme do Bruce Lee. E aquilo entrou muito na minha vida. Eu queria ser igual o Bruce Lee, eu ficava treinando em casa, me mexendo igual a ele. Eu nem fazia karate ainda. Quando eu comprei o livro, eu falei, meu Deus, lá vou eu derrubar mais um ídolo meu. Porque com certeza o Bruce Lee era só um ator. E as histórias, as lendas que eu ouvia eram fantasia. Pois bem, não era não. O livro me deixou muito feliz e reforçou mais ainda a posição do Bruce Lee para mim como ídolo. Vou fazer um resumo aqui, claro, senão o vídeo ficaria de duas horas. O Bruce Lee, ele na verdade, no começo da vida dele, ele não era muito bom alimento não. Ele era um cara bem complicado, era um brigador de rua, ele fazia parte como se fosse, não chegava a ser uma gangue. Mas era quase uma gangue, era um grupinho ali bem da pesada, fazia muita besteira. Uma vez ele puxou uma faca como professor dentro de sala de aula, ele era todo problemático. E o pai dele para tentar, o pai dele era ator. O Bruce Lee desde bebê já participou de filmes, fez contas em filmes e tal, por conta do pai dele. O pai dele para tentar tirar ele daquele caminho negativo, que ele falou, meu filho vai ser um morto. Vai se envolver com um gangue da pesada mesmo, vai acabar sendo um morto aqui em Hong Kong, imagina, Hong Kong. Botou o moleque para fazer Kung Fu, Wing Chun, com o mestre Ip Man. Esse foi o mestre do Bruce Lee. Então tá bom, ele começou a fazer o Wing Chun, treinou, era um cara extremamente talentoso. Rapidinho ele começou a pegar e ser um dos melhores alunos do Ip Man, no Kung Fu. Só que ele, um cara muito inquieto, extremamente ansioso e como eu falei, meio problemático, ele agressivo. Ele queria se testar, ele começou a brigar na rua. Brigava na rua mesmo, arrumava confusão. Então aquilo que o pai dele pensou que ia resolver, foi, meu Deus, piorou. O moleque tá brigando na rua e tá batendo nos outros. E ele começou depois a participar de desafios, que era como se fossem lutas de MMA. Eles faziam no alto dos prédios lá de Hong Kong, isso tudo. Ele foi lá averiguar, não é papo não. E era verdade. Era um desafio entre academias, muitas vezes o professor dele nem sabia. E ele ia lutar, ia pro alto dos prédios lá e lutava. Ele ganhava muitas vezes, às vezes perdia, mas ele saía na bancada mesmo, de verdade. E isso sempre melhorando muito, ele era muito talentoso. E ele começou a ser, jogou toda essa ansiedade dele, nesse ponto eu até me identifico um pouco, porque eu sou um pouco assim, eu sou ansioso e um pouco obsessivo com o treino. Ele jogou tudo isso também e ficou obsessivo por treinar. Então, tanto atividade física, musculação, quanto preparação cardimuscular, cardiovascular, ele era muito resistente, quanto as técnicas do Kung Fu, ele foi crescendo muito. Bom, aí ele se envolveu mais ainda com cinema também, por conta do pai dele, eu vou fazer um resumão aqui, mega resumo. Ele começou a arrumar essas confusões, essas brigas que eu falei, começaram a ficar mais sérias em Hong Kong. E aí o pai dele vira e fala, meu filho, vai pra Los Angeles tentar a vida de ator lá. Mas na verdade foi muito pra tirar ele daquele ambiente, porque o Bruce Lee estava dando problema. Então ele chega nos Estados Unidos, começa a correr atrás de tentar fazer filmes, de tentar fazer participações e tal. A primeira coisa que ele consegue fazer é o papel do Cato, na série Biso Verde. E aí eu ouvia uma lenda de que o Bruce Lee nos filmes, os golpes dele eram rápidos demais para a câmera e tal. E aí pediam pra ele fazer mais devagar e eu, depois que cresci, achei que isso era mentira. Mas não é. É verdade. A primeira cena de luta que ele foi fazer, como Cato, ele já era conhecido no meio. Não é que ele era... o pessoal já sabia que ele era muito bom de luta. Ele já dava aula de Kung Fu pra alguns atores. Ele começou, ele aproveitou esse métier da arte. Enquanto ele tentava ser artista, artista não, artista, ele era... Enquanto ele tentava ser ator, ele começou a dar aula pra alguns outros artistas, diretores e o pessoal ficava impressionadíssimo com ele. Então quando ele chegou nos sets de filmagem e ele fez a primeira cena de luta, que ele coreografou, era uma luta real. Então ele chutava as partes baixas, socava a garganta, rápido, rápido e acabou a luta. Só que aí o diretor falou assim, Bruce, tá muito rápido, eu não tô conseguindo nem captar com a câmera, você tá fazendo muito rápido, a audiência não vai entender o que você fez. E ele ficou irritado com o diretor. Não, você não entende, tem que ser assim, é que vida real assim, esses golpes grandes assim, isso é coisa de... isso é irreal. Aí ele pegou e chamou o Bruce Lee e mostrou pra ele a filmagem. E aí o Bruce Lee, depois de ver a filmagem, se acalma e fala, ah, você tem razão. Eu entendi agora o que você quis dizer. Então ele começa a inserir aqueles chutes giratórios, os golpes maiores que ele não gostava. Ele não gostava na luta mesmo, na vida real, ele não gostava desses chutes espetaculares que ele começou a dar depois. Bom, daí ele começou então a ficar muito mais famoso como professor do que como artista. Ele fez o cato, dali ele não conseguiu explodir mais dentro de Los Angeles, mas ele começou a ser professor de altas figuras, de atores famosíssimos, de diretores, todo mundo respeitava demais o Bruce Lee. Começou a ter medo dele, inclusive. A forma dele captar alunos, pra vocês terem ideia, ele ia muitas vezes nos lugares onde tinham torneios de Karate, torneios de artes marciais, apresentações, e ele desafiava as pessoas, realmente, ele fazia isso de verdade. Só que no desafio ele não batia na pessoa, não nocauteava. Ele apenas ia, ele tocava no rosto, chutava o rosto, chutava a barriga, sem que a pessoa conseguisse encostar nele. E todo mundo ficava tão impressionado com a velocidade, com a explosão, com a precisão dele, que virava aluno dele. Só pra vocês terem uma ideia de como ele era temido, uma das histórias que tá no livro. Um dos alunos dele, a gente ficou com ele, né, aprendeu, e foi depois abrir uma escola de Kung Fu. E o Bruce Lee ficou irritado com isso. Pô, ele foi lá ensinar o que eu ensinei pra ele, ele não podia fazer isso e tal. E aí ficou aquele telefone sem fio, entre ele e o ex-aluno. O ex-aluno era um cara enorme, fortíssimo. Até que fizeram uma intriga e falaram com o Bruce Lee que o ex-aluno falou o que ele não era tão bom assim. Aí ele ficou revoltado. O ex-aluno, sabendo disso, foi lá falar com ele. Esse ex-aluno americano, forte, contou pro autor do livro. E quando eu fui conversar com o Bruce, o Bruce tava muito irritado, ele era muito pavio curto, muito. E ele falou, Bruce, eu só vim aqui pra me desculpar, pra falar que não é nada disso que estão falando de você. Eu tenho sempre respeito por você. Os meus alunos, inclusive, eu sempre falo que se eles quiserem aprender um Kung Fu de qualidade, eles devem vir treinar com você. Mas eu tô dando aula em outro lugar. Eu não tô pegando teus alunos, é longe daqui. E o Bruce Lee não aceitou muitas desculpas, falou pra ele, vai embora, eu não quero mais falar contigo. E esse rapaz contou pro autor do livro que ele tava, durante toda a conversa, com a mão dentro do casaco, uma arma. Aí o autor perguntou pra ele, não, por que você tava armando? Ele falou, porque o Bruce Lee, como ele tava nervoso, ele se transformava num homem muito perigoso. Olha o tamanho do respeito que tinha um americano grande, forte, que tinha treinado luta, que tinha treinado o Kung Fu com o Bruce Lee, quando vai conversar com ele, leva uma arma, porque tava morrendo de medo. Morrendo de medo, o Bruce Lee partiu pra cima dele. Tem inúmeras histórias de desafios, de Bruce Lee, de lutas reais, mas eu não vou ficar contando todas aqui. O Bruce Lee, ele não era um ator que fazia papel de lutador, ele era um lutador, que também era ator, mas ele era um lutador antes de tudo. As coisas não deram um concerto sim nos Estados Unidos, ele deu a ideia, junto com outro produtor, de fazerem a série Kung Fu, mas acabou dando uma grande polêmica, porque os diretores acharam, os produtores, na verdade, acharam que o público americano não ia aceitar um chinês sendo o astro de cinema, astro de uma série. Então eles colocaram o Steve McQueen, que treinou o Kung Fu, ele ficou arrasado com isso, e ele acaba recebendo depois uma... Ele volta pra Hong Kong, que ele ficou muito, muito mal com isso, volta pra Hong Kong, e ele recebe uma proposta lá de fazer um filme. Porque lá em Hong Kong fazia muito sucesso o Besouro Verde, e principalmente o Cato, eles reconheciam por nele ali um representante, porque nessa época a gente tem que entender rapidamente o contexto histórico. Nessa época existia um preconceito gigantesco contra orientais nos Estados Unidos. Os chineses, eles consideravam homens fracos, doentes, eles consideravam assim naquela época. Era um preconceito horroroso. Então, para os chineses, para o pessoal de Hong Kong, ver o Bruce Lee brilhando no papel de lutador numa série americana, mesmo que num papel coadjuvante, foi maravilhoso. Então ele volta, ele não sabia, mas ele era uma estrela de Hong Kong, por causa do Cato. E aí ele faz o primeiro filme dele, The Big Boss, que em português foi traduzido como O Dragão Chinês. E dali pra frente, né, o resto da história. Ele explodiu, virou um ícone das artes marciais, mas antes de tudo ele era um lutador. Isso que eu quero deixar bem claro, isso me deixou muito feliz. É realmente um lutador que foi fazer filmes. E o livro também tem uma teoria muito interessante sobre uma das perguntas mais famosas aí, quando se fala de Bruce Lee. Como morreu Bruce Lee? Isso foi tema de várias teorias, as mais diversas. Desde falar que ele usava drogas, até dizer que ele se exercitou demais, morreu de tanto fazer exercício. Bom, lendo o livro, ele aborda profundamente essa pergunta e fica bem coerente a resposta dele. Aqui é o maior spoiler do livro, tá? Como morreu Bruce Lee. O que ele fez foi o seguinte, ele investigou e descobriu que dois meses ou três, alguns meses antes da morte do Bruce Lee, ele tinha tido um... uma síncope, ele caiu desmaiado. Foi levado pro hospital e não descobriram nada de errado com ele. Já tinha tido esse episódio, mas não descobriram nada de errado com ele. Quando ele teve esse desmaio e levado ele pro hospital, ninguém descobriu o que tinha acontecido. Depois de alguns meses ele teve um novo desmaio e dessa vez ele acabou falecendo. Mas o que que acontece, primeiro a gente tem que entender. Ele tinha... o Bruce Lee suava muito. Era um cara muito agitado, muito hiperativo e suava muito. Isso incomodava ele. Ele era vaidoso, obviamente. Vivia da imagem e isso incomodava. Ele ficava com muito suor aqui embaixo da famosa pizza, né? Embaixo daquele braço. Então ele tinha feito uma cirurgia e ele retirou as glândulas sudoríparas aqui de baixo das axilas. Ele tirou. Junto disso vem o fato de que tava muito quente em Hong Kong naquela época do ano. Muito quente. O Bruce Lee vinha de uma estafa profunda e absoluta. Tinha acabado de fazer as gravações do Operação Dragão. Depois tava lançando filme. Já envolvido com outros projetos. Ele tava muito frenético. Entre treinamento, gravação e trabalho. Tava dormindo muito pouco. Tava exausto realmente. Estafado em uma época muito quente em Hong Kong. E ele sem as glândulas sudoríparas daqui das axilas. Então a teoria é que ele teria morrido realmente de calor. Ele teve uma crise de hipertermia e morreu. Eu como médico veterinário já vi isso acontecer várias vezes com cães. Cachorro que não tem as glândulas sudoríparas como nós, que não sua do jeito que a gente sua, tem uma dificuldade maior de controlar a temperatura corporal. De perder calor. A função do suor é essa. É molhar a pele e perder o calor. Baixar um pouco a temperatura. Então eu já vi vários cães que acabaram morrendo de calor. De hipertermia. E eram a falecer mesmo. Esse jornalista também faz uma investigação grande do número de mortes por calor em jovens adultos. Principalmente do sexo masculino. Praticantes de esporte, de alto rendimento. E parece que é um percentual bastante considerável. Quer dizer, não é uma coisa que aconteceu só com ele. Aconteceu com vários atletas ao longo da história. Então a teoria dele é essa. Que ele estava muito agitado, num dia muito quente. Ele estava na hora que ele teve esse segundo e fatal desmaio. Ele estava conversando e mostrando o movimento do novo filme para um diretor. E ele estava na casa da amante dele. Ele tinha uma amante. Então quando ele passa a morte de Maia, Eles não chamam a ambulância imediatamente porque ele ia dar um escândalo. Ele estava na casa da amante. Então eles botam ele deitado no quarto. E o diretor vai embora e ele fica lá com a amante cuidando dele. Depois de algumas horas ela percebe que ele infelizmente não estava mais respirando. Então a teoria que eu achei bem coerente é que ele teria morrido de calor. Fez um pico de hipertermia e morreu. Porque causou um edema cerebral nele. Ele tomou, parece que uma aspirina também, um remédio. Mas segundo o jornalista investigou, e eu acho coerente, É que realmente o que causou a morte dele foi esse pico de calor. Então nós acabamos perdendo aí uma figura que teria muito para contribuir. Muito ainda para contribuir tanto para as artes marciais quanto para o cinema. Ele acabou nos deixando aos 32 anos de idade. Eu queria terminar aqui com uma citação do Bruce Lee que está no livro. Eu li esse livro agora há pouco tempo, tá gente? E que eu fiquei muito emocionado, de verdade, porque causou muito com o que eu defendo. Vocês que me seguem aqui no canal sabem disso. Que eu bato muito nessa tecla da evolução. Que o cara da forma tradicional, tudo bem, mas a gente tem que treinar de outra forma também. Que a gente tem que treinar contato. Eu vou ler para vocês aqui uma passagem do livro. E quando eu li, eu até sublinhei. Eu não acreditei. Bruce, foi um dos primeiros instrutores de artes marciais a introduzir o uso de equipamentos de proteção. Luvas de boxe, capacetes, protetores de peito e caneleiras. Nos dojos tradicionais de karatê, os alunos treinavam luta com as mãos nuas. Detendo seus golpes a poucos centímetros antes do contato com o alvo. Ou apenas tocando de leve. Bruce acreditava que esse formato não era uma coisa realística. Referindo-se a ele como se fosse nadar em terra firme. E insistia no contato total. Olha que legal. Por isso que eu vou repetir mais uma vez. Ele era um lutador. E um cara muito à frente do seu tempo. E graças a Deus ele acabou virando ator. Porque senão a gente nunca ia ter ouvido falar dele. E esse tipo de pensamento fantástico dele não ia ter chegado até os dias de hoje. Fica aqui minha homenagem a esse lutador. Que se transformou num ícone aí das artes marciais e do cinema de luta. Tem indicação pra você de dar uma lida nesse livro que vale muito a pena. Pus! 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 Pus!